Olá, crianças! Boa tarde! Vamos a mais uma aula de português. Hoje a gente está na página 66, ok? Antes de começar a aula, eu tinha que lembrar vocês sobre os testes. Não esqueça de devolvê-los na escola, tá bom? Quem ainda não entregou, leva lá na escola os testes já feitos, tá bom? Vamos lá, então! Hoje nós vamos continuar falando sobre verbos, certo? Então, verbos nós já sabemos que é tudo aquilo que indica uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, certo? E o verbo é a palavra também que pode ser conjugada no passado, no presente ou no futuro, tá? Passado, presente e futuro nós chamamos de tempo verbal, né? Que indica o momento da realização da ação. Então, presente indica que a ação se realiza atualmente, né? No momento. E pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, ela é passada, então pretérito é o passado. E futuro, né? Indica que a ação se há de se realizar no momento posterior ao atual. Ainda vai acontecer. Nós estudamos também que os verbos podem se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, né? De acordo com o que se pretende comunicar, tá? Então, indicativo expressa a certeza de que algo acontece, né? Aconteceu ou acontecerá. O subjuntivo vai expressar dúvida, né? Uma hipótese, uma possibilidade, né? Como a tia falou na outra aula. Talvez eu estude hoje, né? Então, tá expressando uma dúvida, então eu digo que é o modo subjuntivo. Imperativo, né? Expressa uma ordem, um pedido, um apelo, um conselho, né? Menina, vai tomar banho. É uma ordem. Então, esses são os modos verbais, né? Então, nós vimos que os verbos, eles apresentam, né? O tempo, presente, passado e futuro. E também o modo, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E hoje nós vamos estudar o tempo passado do modo indicativo. E ver que existe aí mais uma forma de expressar um fato que já ocorreu. Vamos lá? Então, o modo indicativo, né? O passado do modo indicativo, ele pode ter o pretérito perfeito, que é quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, né? Ocorrida no passado. Tá? Então, eu digo que ele está no pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação frequente, né? Isto é, que ocorreu habitualmente, que sempre acontecia mais de uma vez, certo? Ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito, ok? Vamos ver o exemplo, o exemplo, pra entender melhor. A frase, ontem eu tomei suco no café da manhã. Ontem eu tomei. Então, aqui, ó, o verbo tomar. Então, ele está dando a entender, né? Que ele tomou, que esse suco foi tomado apenas aquela vez. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Então, ele está expressando uma ação pontual, uma ação momentânea, né? Ele tomou suco somente naquele momento. Então, eu digo que é o verbo, que esse verbo está no pretérito perfeito. Agora, olha a outra frase. Na infância, eu tomava suco. Então, ele está dando a entender, né? O verbo tomar agora está dando a entender que era uma coisa que ele estava acostumado a fazer, que sempre acontecia, certo? Era uma ação frequente que ele estava acostumado a fazer. Ele sempre tomava suco. Então, eu digo, então, que o verbo está no pretérito imperfeito, ok? E agora, nós vamos comparar, né? O verbo tomar, conjugado no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Lembrando que do modo indicativo. Então, o verbo tomar no presente do indicativo fica Eu tomo, tu tomas, ele toma. Nós tomamos, vós tomais e eles tomam, ok? No pretérito perfeito, né? Que é aquele passado, né? Que eu digo que é um passado normal. Vai ficar, eu tomei, tu tomaste, ele tomou. Nós tomamos, vós tomastes e eles tomaram. Então, esse pretérito perfeito, né? A conjugação no pretérito perfeito, ele é um passado que aconteceu, dá a entender que aconteceu uma vez, né? Ele não é uma coisa que sempre acontecia. O pretérito imperfeito, ó, é uma coisa, né? Que estava, que é acostumado a acontecer. Que sempre acontecia, que era frequente. Então, eu tomava, tu tomavas, ele tomava, nós tomávamos, vós tomáveis e eles tomavam. Uma dica que eu tinha que dar a vocês, que o pretérito imperfeito, geralmente tem a letrinha V, né? Seguida do A, né? Tirando aqui no vós, ó, tomáveis, né? Todos tem a letrinha V seguida do A, tá? Então, é uma dica aí que a tia vai, que a tia está dando para vocês diferenciar o pretérito perfeito do pretérito imperfeito, ok? Vamos ver outros exemplos. Então, a tia vai colocar agora uma frase. Essa frase está no presente do indicativo e eu quero, né, que vocês falem essa frase, né? Eu, mudando o verbo da frase, qual é o verbo? O verbo ganhar. Como ela ficaria no modo, no verbo no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito? Como ficaria se eu transformasse esse verbo aí para o pretérito perfeito e para o pretérito imperfeito, né? Então, no presente ficou, eu ganho presentes da vovó. Agora, no pretérito perfeito, olha aqui o verbo ganhar, como ele se transforma? Eu ganhei presentes da vovó. Então, nós vamos reparar aqui, ó, vocês podem observar que é um passado, né, normal, ó, aconteceu uma vez. Eu ganhei presentes da vovó. Então, está lá no, então está conjugado aí no pretérito perfeito esse verbo. Eu ganhava presentes da vovó. Olha como mudou o verbo. Ganhava, né, dá a entender que era uma coisa que sempre acontecia, que era uma coisa frequente. Então, esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito. E olha aqui a dica que a tia deu, ó, olha o ver com a. Ganhava pretérito imperfeito, ok? Em produção textual, nós vamos falar hoje sobre um tipo de texto, né, de gênero jornalístico, né? É um texto que está dentro lá do gênero jornalístico, que é a reportagem, tá? Então, a reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico. E todos os textos que habitam nesse universo têm como principal missão o quê? O texto jornalístico, ele informa, né? A principal missão é informar. Então, por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação. Então, diferente, né, do que acontece com a notícia, né, notícia, as características da notícia, é falar sobre um assunto atual, né, pontual, que está acontecendo no momento. A reportagem, ela é diferente. Ela pode escolher um tema, um assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja aí de interesse de uma comunidade, tá? Então, o texto jornalístico, né, ele informa sobre um assunto, a reportagem, né, ela informa sobre um assunto específico, né? Então, ela pode ser escrita ou oral e pode apresentar falas ou depoimentos, né, de especialistas a fim de comprovar aí os fatos apresentados. Então, esse tipo de texto, né, reportagem, nós vamos ver muito nos jornais, nas revistas e na televisão, ok? Vamos lá nas atividades agora, páginas 63 e 64, produção textual. Vocês irão ver lá um texto, né, uma reportagem e português, páginas 66 até a página 70, né, pretérito perfeito e imperfeito. Assim que terminar, abram o vídeo da correção. Beijinhos e até a próxima aula!